Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro Perispírito do professor Zalmiro Zimmermann. Então, sem demora, vamos para o estudo de hoje. Nós vamos ver aqui perenidade, a gente está continuando as propriedades do perispírito, tá? Hoje nós vamos ver perenidade e mutabilidade, ainda estudando as propriedades. Então, vamos lá. O perispírito tem a marca da perenidade. O que é perenidade? É ser perene, ou seja, existir para sempre. Não se pode imaginar a alma sem o perispírito, seu reflexo e ponto de contato com a realidade que envolve e que se apura, se aprimora com a própria evolução dessa. Então, o perispírito é perene, sempre caminha com a alma rumo à eternidade, né? O corpo espiritual é indestrutível como a própria alma. Gabriel Delany anota a esse respeito. A alma é imortal, é o livro de Gabriel Delany. Então, não tem jeito de destruir. O perispírito é indestrutível. Ele se modifica apenas segundo a própria vontade do seu dono da alma, do espírito, né? E também não se modifica no sentido de virar outra coisa, e sim expurgar as substâncias mais tóxicas. Em evolução anímica, nós temos... A indestrutibilidade e a estabilidade constitucional do perispírito fazem dele o conservador das formas orgânicas, graças a cedilha maiúsculo a S a ele. Compreendemos que os tecidos possam renovar-se, ocupando os novos, o lugar exato dos antigos. E daí a manutenção da forma física, tanto interna como externa. Olha que interessante. Primeiro, perdão aí pelo meu leitor, mas ele lê melhor do que eu, hein? Quando ele vê um cedilha do outro lado, ele fala, graças a cedilha é a S. Ele não lê graças, né? Então, a indestrutibilidade e a estabilidade constitucional do perispírito é o que o torna conservador das formas orgânicas. Ou seja, os tecidos são renovados. Uma coisa interessante, você sabia que a gente troca o nosso corpo físico, né? A cada sete anos, se eu não me engano, todas as células do corpo já foram trocadas. E isso vem de uma forma, de algum lugar, né? Que é o nosso perispírito. Léon Denis também observa a respeito deste assunto. Por espírito deve-se entender a alma revestida de seu envoltório fioídico, que tem a forma do corpo físico e participa da imortalidade da alma. De que é inseparável, o corpo fioídico, que possui o homem, é o transmissor de nossas impressões, sensações e lembranças. Anterior à vida atual, inacessível à destruição pela morte, é o admirável instrumento que para si mesma a alma constrói e que aperfeiçoa através dos tempos. É o resultado de seu longo passado. Então, aí vem falar exatamente do perispírito, que é indestrutível. Perenidade. Vamos para a próxima propriedade, mutabilidade. O que é? A questão de ser mutável. Vou colocar o Zezinho aqui para ler. Perispírito, no decorrer do processo evolutivo, se não é suscetível de modificar-se no que se refere à sua substância, o é com relação à sua estrutura e forma. Sabe-se que, por meio da ação plasticizante, pode o espírito mudar, por exemplo, seu aspecto. Porém, tal fenômeno envolve apenas modificação transitória e superficial, sustentada transitoriamente pela mente. Então, a gente percebe que a propriedade de mutabilidade não se refere exatamente à substância. A mutabilidade é sob a forma, sobre a estrutura. Então, essa capacidade o perispírito tem. Então, ele não altera a sua composição, digamos assim, mas sim a sua forma. Então, continuando aqui... Desde as protoformas psicossômicas, André Luiz, nos seres mais primitivos, até o homem e o anjo, uma longa escala é percorrida. E quanto mais progride a alma através das sucessivas transformações, oito mais apurado vai se tornando seu veículo espiritual e, consequentemente, mais delicada a sua forma. Então, poder-se assentar que o desenvolvimento do perispírito através dos milênios incontáveis passa como formação rudimentar pelo estágio vegetal, viaja pelo reino animal, já como uma protoestrutura psicossômica, chegando então à dimensão ominal, como veículo elaborado, sensível e complexo, a refletir as próprias condições da alma que surge vitoriosa, tocada pelo pensamento divino. Isso vai estar em Perispírito e Evolução, capítulo 9. Eu acho que hoje está bem fácil de entender, mas continuando aqui, ensina Kardec que... O envoltório perispíritico de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encamação. Então, conforme a gente vai evoluindo moralmente, o nosso perispírito vai se depurando, vai jogando para fora as substâncias mais grosseiras e, com isso, vai se tornando menos denso, mais sutil, aquilo tudo que a gente estudou nos capítulos anteriores. Kardec fala isso em A Gênese, que eu te convido a estudar aqui comigo. Também nós temos uma série que estuda A Gênese. E Léon Denis, depois de explicar que é o perispírito que garante a manutenção da estrutura humana, Léon Denis nos diz... Esse corpo fiofídico não é, entretanto, imutável, depura-se e enobrece-se com a alma, segue através das suas inúmeráveis encarnações, com ela sobe os degraus da escada hierárquica, torna-se cada vez mais diáfano e brilhante para, em algum dia, resplandecer com essa luz radiante de que falam as Bíblias antigas e os testemunhos da história a respeito de certas aparições. A gente percebe que os relatos sempre falam de seres luminosos e tudo mais. O próprio Jesus, quando foi para o Tabor, ele resplandeceu. Isso é uma propriedade do perispírito. Léon Denis vem nos dizendo aqui. Eu estou achando engraçado que o Zezinho aqui, o meu leitor, cada dia ele lê uma coisa diferente. Inteligência artificial vai aprendendo. Continuando, Léon Denis. A elevação dos sentimentos, a pureza da vida, os nubreis impulsos para o bem e para o ideal, as provações e os sofrimentos pacientemente suportados, depuram pouco a pouco as moléculas perispiácticas, desenvolvem e multiplicam as suas vibrações. Como uma ação química, eles consomem as partículas, grosseiras e só deixam subsistir as mais sutis, as mais delícadas. Aspas. Quanto mais elevado é o espírito, tanto mais sutil, leve e brilhante é o perispírito, tanto mais isento de paixões e molde errado em seus apetites ou desejos é o corpo. A nobreza e a deigenidade da alma refletem-se sobre o perispírito, tornando-o mais harmonioso nas formas e mais etéreo. Está em Leandrini depois da morte. No livro, eu recomendo que você leia, porque Leandrini é brilhante, o apóstolo do espiritismo. Então, quanto mais elevado é o espírito, mais sutil, leve e brilhante é o perispírito, tanto mais isento de paixões e moderados em seus apetites ou desejos é o corpo. A nobreza e a dignidade da alma refletem-se sobre o perispírito, tornando-o mais harmonioso e mais etéreo. Ou seja, a gente vai ficando cada vez mais bonito. Olha que notícia boa! E mais etéreo, mais leve, mais brilhante. Ó, temos aí uma academia, um salão de beleza para o perispírito. Você sabe qual é? O bem, a caridade, o amor. Esse é o salão de beleza melhor possível se a gente quiser embelezar o nosso corpo espiritual. A academia para o nosso corpo espiritual. Uau! Essa você não sabia, hein? O tempo depois, o tempo, pois, constrói com a evolução da alma, neste e em outros mundos, a própria eterização do perispírito. O item 186 do livro dos espíritos esclarece a propósito que em graus mais avançados, quando já desnecessária a forma física para a drenagem das imperfeições espirituais, mas o corpo espiritual, sem que desapareça, parece quase confundir-se com a própria alma. Então, este corpo espiritual ficando cada vez menos denso, mais leve, mais sutil, consegue alcançar, né, espaço-tempo com maior facilidade, porque você tem menos resistência, digamos assim, fazendo uma analogia meio besta, com um corpo em atrito com ar, por exemplo, quanto mais sutil vai ficando, menos atrito vai tendo. Tá, pode ser uma bobagem que eu falei, mas enfim, vai acontecendo, não é? O perispírito vai ficando cada vez mais sutil, menos denso, mais bonito, mais brilhante. Até que um ponto, nos espíritos felizes, eles se confundem com a própria alma de tão sutil que é. a gente não consegue nem entender direito o que é isso, né, porque ainda está tão distante da gente, nós que estamos aqui nesse meio físico, mas um dia a gente chega lá, tenho certeza. E hoje nós ficamos aqui, analisamos essas duas propriedades, no próximo encontro nós vamos ver mais três propriedades, capacidade refletora, odor e temperatura. Então, continua imperdível esse estudo, tá bom? Se você não for inscrito aqui no canal, por favor, tem muita gente que assiste os vídeos aqui e não são inscritos, poxa, custa nada, nunca te pedi nada. Clique em inscrever e ative as notificações, assim se sabe quando tem vídeo novo. E aqui, você já sabe, tem vídeo novo todo santo dia, e aqui a gente estuda Kardec, com o maior amor do mundo, tá bom? Espiritismo puro na veia. Se você puder ajudar um pouquinho mais, clique em seja membro. Eu te encontro, então, no próximo episódio do estudo do Perispírito. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho